Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Começando como? Na correria. Acabei de me arrumar, estamos indo fazer a nossa primeira ultrassom morfológica. Ai gente, confesso que eu tô ansiosa, meu Deus, que é uma ultrassom muito importante. Tomando uma água. Ai gente, eu amo tomar água nessas garrafas. E é isso gente, vou levar vocês com a gente, que é igual eu falei, eu quero deixar tudo registrado nessa gestação aqui também. E é isso, tô desligando o ar, porque eu tava aqui gravando pra vocês. E daí né, ali dentro acaba que fica a porta fechada, fica abafado. Deixa eu mostrar o meu totoquinho pra vocês. Ei, príncipe da mamãe. Cadê o príncipe da mamãe? Oi meu amor. Ai gente, olha que coisa mais linda. Aí aqui ó, estamos saindo o encosto do sofá. Levamos pra arrumar a catraca, sabe? Porque ele não tava fazendo os movimentos, ele queria ficar só caído pra trás. Aí levamos pra arrumar. Esse sofá a gente comprou em fábrica. Então, é tudo, qualquer coisa que precisa arrumar a gente leva lá, eles arrumam pra gente, né? Porque é eles mesmo que fabricam. E daí, é isso. O Wesley tá ali ajeitando o carro. O calézinho tá aqui, o Wesley que ajeitou ele. O mozão escolheu o lookzinho, tá de sandalinha, ó. Hoje tá bem calor. Minha pasta com meus documentos, ultrassom, pedido médico, tudo que precisa levar. Olha, o patossauro. Nossa. Vamos lá no carro com o papai? Vamos? Escolhe qual bichinho você vai levar com você. Quem você vai levar? Toda vez que sai, ele escolhe um bichinho pra levar, gente. Quem você vai levar? A onça? Ou o cavalo? Quem? Pensando. Quem você vai levar com você? Escolhe um pra nós levar. Ah, vai levar o leão? Então tá bom, então vamos. Vamos lá no carro com o papai? Então vamos. Opa! Já estamos aqui no centro, chegando já no consultório. Ai, ai. Então, a muvuca, gente, começo de mês, centro, vocês sabem como é que é, né? Tio de pagamento, o povo sai tudo pra rua pra gastar o dinheiro. Mas estamos chegando. E estou levemente empolgada, gente. Que essas ultrassom é tão gostoso, né? Poucas vezes no mês que a gente faz isso. Poucas vezes no mês. Nem é todo mês que faz. Ai, ai. Mas estamos chegando já. A mamãe está ali, já preparada para fazer a outra. Dez, dez, dez... Dez, dez, dez... Dez, 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 dez... Então, nós vamos fazer o morfo do primeiro trimestre, tá? Esse exame... Sim, mas eu quero um monte de exames juntos, vamos aprender uma olhadinha nesse vídeo. Ai, eu não estou aqui, olha. Pega lá, amor. É. Olha lá. Gente, eu tenho uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, viu? Não. Olha a pesquisa aqui. Qual é isso? Olha lá, meninas. Está vendo? Não. Vamos lá, filha. Vamos fazer um chico. É o chico que vai ser aqui. É, eu acho que puxa. Entendi. Tá bom. Então, eu vou aproveitar e já vou dar uma limpidinha aqui, porque fiquei curiosa. E... 76 e 6, dá para 13 semanas e 5 dias. Vocês estão com 13 e 3, tá vendo? É. Então, está pensando bem. Não é? Está pensando assim mesmo. Então, quando ele aparece assim no mental, a gente fica até seco. Está bem empinadinho, né, amor? Não. Não dá spoiler do sexo, doutora. Ah, tá vendo lá um... Ai, dá. Que bom que vocês me encontraram, né? É bom que eu não olhei tão rápido, né? Se não, já tinha ido. Sério? Não tinha falado tarde. Não. Ah, que bom. Não tinha falado tarde. Não tinha falado tarde. Nada de spoiler. Não é falado tarde. Nada de spoiler. Não é falado tarde. E depois eu vou mostrar pra vocês o laudo dessa doutora Pra vocês verem o quanto é completo E até as ultrações normal Sem ser morfológica nem nada É muito completo, sabe? E daí, tudo normal Graças a Deus Eu achei que ele tava futucando a cabeça de alguém O Calézinho tá aqui, ó Uau Tá de chupeta, porque lá dentro do consultório ele queria descer Daí, pra ele ficar quietinho, né? Tá de chupeta E daí viemos no shopping Vamos almoçar Pedimos um prato ali na... Como é que é o nome? Grileto Grileto Ó Pedimos um prato ali e é isso Não é grileto É o que? É grileto Ah Ah Ó lá, Calézinho Ó você Ai, meu Deus Carina, mamãe, pessoal Faz carina, mamãe Cari Vai, lítio Ai, gente, mas é isso Eu tô num ângulo bem favorável aqui, né? Nossa, de baixo pra cima Pegando o que não deve Mas enfim, vamos almoçar Tô morrendo de fome É madeira do nariz É madeira do nariz Olha, olha Um carinho assim, bruto Tá, tchau, pessoal Tchau, tchau Gente, olha só Chegou aqui nossos pratos É isca de carne Frita Salada Arroz Feijão E do Wesley é Filézinho de frango Purê Arroz Feijão Salada E daí aqui tem o temperinho, ó Tá cheiroso, hein? Cheiroso Aí tem, ó Guarda-navo Essas coisas, né? Estalheres Calhazin já tá comendo, minha gente Olha onde estamos Calhazin tá olhando o macacão Pra irmã ou irmão dele Ai, que gracinha, gente Vai nascer em outubro Em outubro é frio ou é calor? É primavera Chegando é primavera Mas o tempero é bom? Não, tá mais pra frio É? Mas esse aqui é tamanho grande 6,09 Ai, que graça A gente tá aqui na render Aqui tem umas peças mais unissex Você sabe? Que isso? Que isso, né, filho? É um urso Gostou? Olha Vê se você gosta Ai, ai, ó Aí tem esse aqui, ó Mas é... Ai, meu Deus do céu Eu caio Eu caio Calhão narrando tudo O que acontece? Olha que gracinha, amor Oh, meu Deus, gente Olha o pé O pé é um coelho Tem até orelha 6,09 também Ai, que graça 9,12 9,12? Vixe Maria É enorme Azuzinho Azuzinho Gente, o azulzinho usa os dois, né? Menina ou menino usa azul Ai, o jeito Eu acho que vai ser esperar Esperar mesmo Vamos ruxar esse mês Pra poder comprar alguma coisinha Que daí eu já compro Sabendo o que é, né? Borinho, ó Ó, meu Deus do céu Quanta coisa linda Olha esses de uau uau Olha esses listradinhos, amor Aham Oi, Caléo Meias? Meias O que você achou? Meias? Meias? Gostou? Essa aqui você vai levar? Hum, tá na promoção Muito bem Tem que escolher o que tá na promoção mesmo Gostou dessa? Vamos ver o que mais tem aqui Ó Mais bóris Estradinhos Essa aqui é a seção De menina Essa seção Mas é uma seção Que tem cores mais Assim Neutras Porque ali Aquela ali é só rosa Rosa, rosa, rosa É que tem umas cores mais neutras Olha o tigre Isso mesmo Ai, Caléo Olha, filho Pra você Umas calças assim Saroel Calça Olha Ai, ai, ai O que, Caléo? Você tá pirando igual a mamãe? É, filho? A meia A meia Aqui também tem Só que aqui é mais de menina, né? Ó, deixa eu ver o que é isso Ai, são calças Meia calça Sei lá o que que é isso Ai, meu Deus do céu Cada coisa linda Eu tiro nos 30 cabide Olha isso Já vem com a calcinha junto Né, filho? Vamos ir? Dá uma mão pra mamãe Dá a mãozinha Vem Vamos lá na escada Vamos lá na escada Contar É Na escada Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 e um Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois Dezesseis Vinte Dezesseis I know we had problems, I thought we could fix them But we got tired, there's nothing left to do But to say goodbye and try to move on I'll get over you, only wish that I knew how to go on Baby, you and me, we're so messed up together Even if we tried, we'd be stuck here forever I don't understand right now, wanna make it through But I'll get over you and it's not like I'm gonna hit you It's what it is, nothing left that we could do Even though it hurts right now, we won't make it through Chegamos em casa, já tem um tempinho Deu uma pancadona de chuva, molhou tudo aqui, ó Só que, tipo, parece que tá parando, parece que... Ah não, tá chovendo, tá garoando, só que bem fininho Só que o céu tá bem limpo, ó Deixa eu ver mais pra cá Ah, pra cá tá com umas nuvens escuras Olha só Deu a chovona Nós vamos tá picando uma melancia ali agora É, nossa, eu vou uma melancia, gente do céu Aí, ó, a casa tá organizadinha Wesley colocou as loucinhas que tinha aqui na lava-louça Tinha umas loucinhas aqui na mesa e ele guardou Aí aqui, ó, a gente vai buscar o encosto mais tarde Tá organizada, eu tava largada aqui no sofá Só que se for fazer à vontade, gente Nossa, esses últimos dias eu tô sentindo um sono Que eu não senti no começo da gravidez, meu Deus Aí, o canalzinho tá aqui dormindo Ih, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês A ultrassom, né? Um pouquinho da ultrassom Conversar aqui um pouquinho com vocês Tô procurando o adaptador da câmera, mas não sei onde é feio, não Mas eu vou fazer uma gambia aqui pra apoiar vocês Vou abrir aqui e pegar o... A ultrassom Ai, gente, como é gostoso, né? Fazer ultrassom É, por Deus, eu queria fazer toda semana E o quanto é completo os laudos dessa doutora É muito completo Gente, olha a grossura do tanto de papel que tem aqui Muito Mostrar a diferença pra vocês do outro Claro que esse daqui é ultrassom simples, não é mafoge Mas esse daqui, igual eu mostrei pra vocês Tem uma única folha Uma única folha Onde fala que é uma gravidez única É, e o tanto de semanas Só E o dela, mesmo sendo ultrassom simples Mostra qual lado que foi o... Né? De qual lado veio se é direito, se é esquerdo A gravidez Como é que tá a gravidez Como é que tá os ovários Gente, tudo, tudo É muito completo Mesmo sendo ultrassom simples Enfim Deixa eu mostrar aqui pra vocês Gente, nosso nenenzinho Ele tá... É... Maior do que eu esperado Ele tá como se tivesse... Deixa eu ver Como se tivesse dois dias mais velho Pelo tamanho Ele tá grande, sabe? Ele ou ela, né? Ele é o... O modo... O neutro, né gente? Então, tá como se tivesse dois dias mais velho Mais... Dois dias... É, dois dias mais velho Né? Mais grande Aí tem a... Transnucência no cal Também foi feito Aí tá com o ossinho no nariz Ai gente, tudo perfeito Perfeito Foi nessa morfológica de primeiro trimestre Que eu descobri Que eu tinha pré-disposição pra pré-eclâmpsia E o... Como é que é o nome, gente? Deixa eu ver se tem aqui Ai... É... A possibilidade era alta, sabe? É... O risco era alto Esse aqui agora Acho que devido a estar tomando já os remédios pra prevenir pré-eclâmpsia e tudo mais Deu baixo risco, né? Pra... É... Síndrome, essas coisas E pra pré-eclâmpsia também deu baixo risco A doutora até falou que provavelmente é devido a já estar tomando os remédios, né? Desde a primeira consulta de pré-natal Eu estou tomando o remédio pra prevenção da pré-eclâmpsia A pré-eclâmpsia, ela faz a nossa pressão subir, sabe gente? É uma coisa que eu nunca imaginei ter na vida Porque a minha pressão, ela é baixa Muito baixa Então... Na gestação, subiu É, sim É uma coisa... Completamente fora da casinha, né? Então... Ai, gente, tudo Olha Ossinho do nariz, tá vendo? Olha ali A pontinha Ai, tudo assim formadinho, sabe? A cabecinha, os bracinhos, as pernas, os pés Tudo, tudo, tudo Formadinho Quer mostrar pra vocês? Deixa eu mostrar pra vocês a perna, gente Olha só Ai, tá pegando o reflexo, gente Peraí Aí Olha lá Ó, a doutora falou Nossa, que cochona Mãozinha Tudo, tudo, tudo Os bracinhos Graças a Deus Graças a Deus Foi formadinho, gente Ó Tá vendo? Aí eu queria fazer o chá, né? Revelação depois da morfológica Do Caliazul também fiz o chá revelação depois da morfológica Pra ver se tá tudo certo, né, gente? Ver se tá tudo, de todos conformes E graças a Deus Tudo, de todos conformes Ela mede também a pressão uterina Mede tudo A... Vascula... Vas... Ah, esqueci o nome Tudo, gente Até do cordão umbilical Ela vê Então é muito, muito detalhado mesmo, sabe? E ela faz com uma paciência Acho que eu fiquei mais de 40 minutos Toda na sala Então Essas últimas folhas aqui, ó É tudo do útero, sabe? Então é muito legal E é isso, gente Graças a Deus Nosso nenê Crescendo Firme Saudável Tudo dentro do esperado Na realidade Um pouquinho maior Né? O nenêzinho tá maior Tá com 78 gramas, gente Deixa eu ver Ai, cadê? 78 gramas Ai, ai Mas é isso, gente Nossa, tô muito feliz Nessa situação A gente, né? Vê a mão de Deus agindo Porque é incrível demais Você gerando um outro ser Dentro de você Dentro da gente Dentro de mim Batem dois corações Tem duas bexinhas Dois estômagos Gente, assim É surreal, sabe? Ai, Deus é perfeito, né, gente? Mas é isso, galera É... Só pra conversar Mostrar aqui pra vocês E daí eu já vou agendar A do segundo trimestre Que eu fiquei um mês Esperando o horário Com essa doutora Porque ela trocou De clínica Então Os clientes Foi tudo atrás, né? Mas é isso, gente Eu vou com o meu melancia Agora Tempinho Chovendo Uma preguicinha Sabe? Tempinho E a pessoa que com sono Vocês pensam, né? Na vontade de deitar Ficar lá deitado Mas eu vou descarregar A câmera aqui já Os vídeos Tudo certinho Que eu já quero Digitar pra vocês também E aí Tchau 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 Tchau